Meu carro tem um retrovisor do lado esquerdo cheio de pontinhos. Aquilo ali que é o desembaçador do retrovisor, pra que servem aqueles pontinhos? Quer saber como é útil e como utilizar? Depois da vinheta, eu te explico. Bom, já te adianto que se você viu os pontinhos ali, não quer dizer que seu retrovisor tenha desembaçador. Tá bom? Existem retrovisores que tem aqueles tracinhos, aquelas bolinhas, pontinhos, que tem desembaçador e tem retrovisores que não tem. Mas existe aquilo ali. E afinal, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma delimitação pra separar o lado convexo do retrovisor do lado normal, do espelho. Então aquilo ali amplia a sua visibilidade, apesar de distorcer a imagem que você está vendo ali, mas faz com que você identifique que tem algum veículo do seu lado ali. Então facilita muito pra você evitar alguns acidentes, desde os mais bobos até os mais graves, como derrubar o motociclista, bater num ônibus, num próprio motociclista, num carro, enfim. Pra evitar alguns acidentes ali, tá? Aquilo ajuda muito, tá, pessoal? Não sei se vocês repararam. Mas por que o pessoal confunde com desembaçador? Porque a maioria desses veículos que chegaram no Brasil, desembarcaram aqui importados, né? E aí a gente tá falando desde o Focus, Fluence e uma BMW, Mercedes, uma infinidade de veículos aí que chegaram aqui, primeiramente importados, eles tinham já essa tecnologia, né? Esse espelho convexo pra auxiliar, mas também vinham lá com o seu desembaçador. Então o pessoal confunde isso, porque o pessoal acha que isso quer dizer que é o desembaçador, quando na verdade não é. O desembaçador nada mais é do que uma resistência atrás do espelho, é que quando você liga o desembaçador do veículo, ele automaticamente liga o desembaçador. Não só do lado esquerdo, como do lado direito também, tá bom? Espero ter contribuído aí com o conhecimento, acrescentando mais esse conhecimento pra vocês. É bem bacana a gente saber desses detalhes, tá, pessoal? Então, já se inscreva no canal se você não é inscrito, dá aquele like, deixe nos comentários o que você achou. Segue, que toda semana vai ter material novo aqui, né? Eu vinha colocando todos os dias, mas devido aí a um pouco de falta de tempo, eu tô aqui separando materiais legais e bacanas pra vocês, pra colocar pelo menos duas a três vezes por semana, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima!